Você se preparar durante o ano inteiro, engolir muitos sapos, se aborrecer, arrumar amigos, arrumar inimigos. A tensão que é quando você vê ou ouve uma notícia da possível chuva, quando você está numa concentração e cai uma água dessa, é desesperador, é desesperador. Depois de um ano de trabalho, praticamente, você sofrer isso, uma concentração. Com chuva ou sem chuva, chegando a renascer de Jacarepaguá, com 800 componentes. O que se espera é que essa informação seja verdadeira, que é uma média das escolas que tem passado aqui, porque com essa água, ela influencia, essa água toda que está na pista influencia o andamento do desfile. Se a renascer vier com um número diferente desse, muito alto, muito acima disso, ela vai ter dificuldade de passar no tempo. Tomara que a informação seja verdadeira. Informação passada pela escola própria. Minha escola quer passar a mensagem ao público que Jacarepaguá é uma verdadeira fábrica de sonhos culturais, sonhos da fé, sonhos de carnaval. Minha escola está trazendo aí o tradicional pé de passagem, né? A gente não tinha visto ainda aqui hoje o pé de passagem, que é essa primeira alegoria aí sendo carregada. É, a primeira que traz. E logo atrás, o carro, a alegoria da comissão de frente. Fazendo referência a Artur Bispo do Rosário. Olha, pela velocidade que essa alegoria da comissão de frente passou aqui, tenho a impressão que essa informação de 800 pessoas, ela pode ser meio enganosa, porque passou numa velocidade... Sinal de que a escola está grande. É, exatamente. A gente que conhece isso já sente que podemos ter problemas. Tomara que não. Curso muito pela renasão. Quem veio apresentando o primeiro casal também é a Denadir, que é a primeira porta-bandeira da Unidos da Tijuca. Grupo especial. Luiz Augusto e Renata Gomes. A chuva começa a dar uma trégua. Começa a virar uma garoinha. Só corrigir no primeiro casal, que eu vi aqui, eu falei, não, não é. É Luiz Augusto e Andressa Dornelis. Andressa Dornelis, uma das grandes porta-bandeiras da Sapucaí. Está aí com a Luiz Augusto. Já vencedora de grandes prêmios. Uma característica, quer dizer, uma consequência dessa chuva, e a gente espera que os jurados entendam, olha como a bandeira fica pesada. Não importa a bandeira rodar e abrir aquela bandeira com essa chuva, é de uma dificuldade, e a própria, a gente percebe que a bandeira está pesada. Mesmo ela não evoluindo ainda, como ela tem que evoluir, porque ela está se preparando para a cabine, mas olha como a bandeira está pesada. E Wagner, mais uma fantasia de porta-bandeira, vitimada pela chuva. Olha que pena, né? Como aparece o branco do... É, uma pena. Mas a partir de cima, meu amigo... É, não, agora você imagina se não estivesse chovendo. Pois é, exatamente. Ia ser um espetáculo. Mas menos mal, né, pessoal, que todas as escolas estão... Não tem uma escola que vai passar no seco por enquanto. Estão todas com o mesmo problema. É nesse momento que eu acredito que possa ser levado em conta em alguma coisa que eu não respeito muito, que é o bom senso. É essa hora que o bom senso tem que prevalecer. O jurado entendeu por que essa bandeira não abre como deveria abrir, por que essa saia não tem esse efeito que deveria ter. Esse é o momento do bom senso. E outra coisa que a gente falou aqui daquela alegoria que veio com parte, né, quebrada, enfim. Às vezes, a alegoria, mesmo com uma parte danificada, ela é melhor do que outra que vem inteira. Dependendo da alegoria, né? Então, tem que fazer esse... Ah, essa aqui, pô, caiu o chapéu dessa ala. Mas, poxa, ela tá muito melhor do que muitas outras. Então, tem que ter esse bom senso. Não tem jeito. É uma coisa. E jurado tem bom senso? O que que costuma acontecer? Deveria ter. Deveria ter. A gente que é de condição... Não! Esse aspecto da alegoria, por exemplo, se tem uma alegoria quebrada, mas a alegoria continuou com a leitura que ela se propõe, entra o bom senso, né? Porque às vezes tem uma alegoria perfeita que é aquele bolo de noiva. Não diz absolutamente nada. Olha aí a bateria da Renascer do Jacaré Paguá. Bateria Guerreira. No grupo Série Ouro, Série A, né? No caso, na época, era uma das grandes baterias do grupo. A Ibanat, essas baianas te lembram alguma escola? Essa combinação me quebra. Verde, branco e dourado, rapaz. Parece o Salguino, hein? A imagem não está mostrando, mas tem uns prédios aqui na Intendente que a varanda está acesa com o morador acompanhando. São 3 horas e 33 minutos da manhã, hein? É, rapaz, a pessoa que mora aqui na Intendente ela não tem muita opção, não, né? Eu ia falar isso. Ou ela, eu ia falar isso. Você também queria o quê, né? É que nem morar na Praça São Salvador, né? Olha essa alegoria. O Abre Alas, ou... Eu já julguei aqui um grupo B uma vez, de terça para quarta. Eram 10 horas da manhã, eu estava passando esporte, senhor. E as pessoas chegando para trabalhar nas agências de automóveis e a gente julgando os corredores de samba numa quarta-feira de cinzas. Isso aí, Intendente Magalhães. Eu já vi parar o desfile, quer dizer, para o carro entrar, para entrar ali no apartamento onde o cara morava, o carro vinha pela pista e o morador entrava com o carrinho dele. Já vi isso aqui. Bacana essa imagem. É, temos a primeira comissão, assim, que é bem profissional, né? É confirmando o que a gente falou, né? É uma escola que vem para se impor, né? Vem para voltar. É, ela está entrando para se impor. Conforme nós falamos aqui, julgamento é complicado, né? Jurado, cabeça de jurado. Wagner sabe bem, né? Diz como é que funciona, mas... É, pelo menos, por enquanto, é uma escola que vai se impondo. Jacaré Paguá, tem jacaré. E tem um detalhe, que a escola que desce, ela é favorita naquele primeiro ano. E depois, se ela não subiu, no ano seguinte já tem uma outra favorita, né? Então, ela tem que aproveitar esse primeiro ano e irá para fora. É, o caso, por exemplo, aconteceu com a Ilha esse ano, né? Ela não aproveitou, ano que vem já tem a São Clemente. Aí já são duas. E fora as que já tem lá, unidos, né? De Padre Miguel e etc. Estácio. É uma tremenda série ouro, né? Cada vez mais disputada, né? Então, é um especial também. São os décimos que definem, né? Os décimos que definem, né? Amém. 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 Olha o Gabriel Haddad aqui de novo, ó. Esse gosta de carnaval, hein. E cantando, hein. E cantando. Ó, a frente da bateria ali tem um arcão do Tuyuti. Sergião Loroza. Galera boa. Bateria do mestre, mestre Felipe. Tchau. 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 Música 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 Tirando a fantasia, o destaque em dia de chuva não sofre tanto, né? O pessoal que está na pista, né? É, na verdade, assim, a gente vê que vai depender muito... Hoje, a gente está vendo muito essas pendas, tanto no especial também, né? Usando muito pouco pluma, até porque com essa questão da pandemia, os preços subiram muito. Então as escolas criaram, foram atrás dessas alternativas e a gente vê muito destaque com pena artificial. É, assim, por exemplo... Lá vem o Tiaguinho de novo, olha lá. Eu estou sentindo uma certa dificuldade no entendimento das fantasias. Eu acho que não... Eu não sei, eu... Não é muito claro esse desenvolvimento através das fantasias, não, sabia? Mas, por exemplo, aqui tem uma ala à nossa frente que... Em qualquer lugar que tivesse colocado a minha escola, seria mais uma ala. Mas, enfim... Mas em termos de trabalho, né? De fantasia, de adereçamento de fantasia, sem dúvida nenhuma a Renascer está apresentando um grande trabalho. É, um capricho, um acabamento, mas como leitura, alguma coisa fica em dúvida. Mas é um belo conjunto, é um bom desfile, um desfile limpo, caprichado, com bom acabamento, alegoria, fantasia. Só essa leitura de algumas alas é que eu tenho um pouco de dificuldade. Agora está passando pertinho da gente, você, telespectador, vai ver daqui a pouco, quando chegar, daqui a alguns metros, o segundo carro alegórico da Renascer do Jacarepaguá, que vem uma pomba na frente, que representa as manifestações carnavalescas do bairro. Nesse carro, a gente tem a pomba, que é o símbolo da Renascer, e um carrocél de ilusões, a roda gigante da vida. Essa é a ideia. E tem um que seria um rei momo ali, no fundo? A roda gigante que o samba canta, né? A roda gigante da vida. Na verdade, tem um pouco daquilo que o André e o Guilherme comentaram, né? É um enredo muito falado e que o artista tem que procurar apresentar algo diferente, ideias diferentes. Eu acho que, não sei, continuo insistindo, que é limpo, é bem acabado, é caprichado. Que imagem bonita. Olha, o carro alegórico que passa aqui, o último carro, tem um acabamento dos melhores, se não o melhor que passou aqui no desfile. Olha o detalhe desse carro. Todas as esculturas têm movimento e todo o trabalho foi feito pelos artistas de Parintins. Ah, esses profissionais de Parintins é uma coisa impressionante, né, cara? Mas vejo, mesmo com essas dúvidas, que Renascer é uma forte candidata a ganhar o Carnaval no desfile de hoje. E lembrando que a vencedora de hoje vai ser uma das escolas do Samborda o ano que vem. É, isso que a gente tem que lembrar sempre, para quem não está acostumado a acompanhar os desfiles da Intendente Magalhães na Série Prata, quem ganha hoje vai para a Sapucaí, quem ganhar amanhã vai para a Sapucaí. Sem discussão. Igual em 1984. O que é que teve em 1984? Portela e Mangueira, né? Cada uma foi campeã em um dia. Aí a Mangueira depois foi a super campeã. No desfile das campeãs teve um tirateio. Aí eles que não são bobos nem nada, eles contam dois campeonatos em um ano. Aí na sua tela, a bateria é a Guerreira, passando aqui na Intendente Magalhães. É Renascer de Jacaré Paguá. 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 Obrigado. está diminuindo a chuva mas a Renascer está driblando as poças d'água ainda aqui na Intendente a chuva agora deu uma pequena melhorada a Renascer a Renascer a Renascer a Renascer a Renascer a Renascer passou e também diminuiu a chuva isso é um bom sinal né Fernando será que as próximas vão ter mais só? tomara né, porque a previsão era muito ruim né, pancada forte entre 13 e meia e 4 horas da manhã tomara que não né, Renascer passou, daqui a pouquinho vem Império da Uva e tomara que sem chuva né, vamos ver ainda no desfile nos últimos metros, nos últimos minutos passando a Renascer de Jacarepaguá e aí, a Renascer de Jacarepá e aí, a Renascer de Jacarepá e aí, a Renascer de Jacarepá E aí E aí E a Renancia está passando, está chegando no final do desfile. A expectativa é que passe dentro do tempo, no máximo 40. A chuva diminuiu. E aí 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 E aí